Bom dia, com a graça de Deus, iniciamos os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cumprimento os colegas já presentes, Galeno Torquato, Balto Fernandes, Adjuto Dias, cumprimento também os que estão aqui no auditório, notadamente os assessores legislativos, enfim, todos que dessa comissão fazem parte e aqueles que também estão nos acompanhando através do Sinal da TV Assembleia. Inicialmente, essa presidência informa que a ata da 13ª reunião ordinária foi previamente enviada aos membros da comissão por meio eletrônico, conforme estabelece o artigo 84, inciso 14 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Indago-se se algum dos colegas tem alguma observação a fazer sobre o seu conteúdo. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria de pedir ao deputado Adjuto Dias que iniciasse a apresentação dos pareceres que estão sob a sua guarda. Lembrando que tem um que ficou pendente da reunião passada, se V. Exª puder iniciar por ele, eu agradeço. Certo, presidente. O processo que foi pedido vista foi o processo de iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E, como naquele dia a gente chegou já no decorrer da sessão em razão das chuvas, não tinha conseguido ler o projeto ao todo, na íntegra, mas esmiuçando o projeto, a gente viu que, no tocante, o que eu não tinha conseguido ler é apenas o detalhamento da reforma administrativa, a mudança no tocante à organização judiciária. Então, de tudo que foi apreciado ali, trata-se apenas de mudanças administrativas que são de competência do próprio tribunal. E também observei que está lá acostado o impacto financeiro da proposta, o impacto financeiro vem junto à proposta e também há uma peça, uma adotação orçamentária, também no sentido de, no exercício 2025, contemplar as alterações que são ali propostas. Então, dentro daquilo que é de recurso do próprio tribunal, aquilo já está previamente com dotação orçamentária para as alterações que ali se propõem. Então, considerando que tudo ali é de competência do próprio tribunal, no tocante à admissibilidade, está tudo ok, nosso voto é pela admissibilidade, no tocante ao projeto que pedimos vista. Agradeço ao deputado Adjuto Dias, em discussão à matéria, que acaba de ser apresentada, o parecer, não haver nenhum interessado em discuti-la. Há votos, com o voto do deputado Baldo. Eu acompanho o relator. Deputado Galento Torquato. Eu voto favorável. Deputado Kleber. Bom dia, presidente. Demais colegas, acompanha. Também acompanho o parecer apresentado, matéria aprovada, anonimidade. Pode prosseguir, deputado Adjuto. Projeto de lei número 204-2024. E projeto de lei número 228-2024, também apensado aqui. Esses projetos de lei buscam reconhecer, como patrimônio cultural, imaterial, histórico e religioso, a festa de Nossa Senhora da Conceição, no município de Pau dos Ferros. Iniciativa do projeto original Galento Torquato, também projeto apensado, deputado Isolda Dantas. Em sede de justificativa, é informado aqui que o município de Pau dos Ferros traz, em seu âmago, a tradição e devoção à Nossa Senhora da Conceição, padroeira, mãe protetora do povo pauferrense. Assim, as festividades em honra à Santa Padroeira é uma marca que não pode se apagar, pois é o maior evento religioso da região do Alto Oeste Potiguar, realizado pela Igreja Católica. Além do destaque dos eventos e com religiosos realizados, ainda aquece e movimenta toda a economia local, atraindo milhares de fiéis para a cidade. A festa inicia no dia 28 de novembro, encerrando-se no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. No tocante à tramitação na matéria, observamos que foram preenchidos os requisitos, no tocante à sua tramitação. Constitucionalidade também observa-se que a matéria legislativa é de competência estadual. E, ao final, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria, com a apresentação de um substitutivo, apenas no tocante, a adequar a técnica legislativa, mas sem alterar o cunho, a natureza e o objeto do presente projeto de lei. Então, esse é o nosso voto pela admissibilidade dessa matéria. Em discussão, em votação, já existindo a presença do deputado Jair Soares. Como voto, deputado Galeno. Sr. Presidente, gostaria de agradecer a relatoria do deputado Adilto Dias. Mas, esse presente projeto tem como objetivo declarar patrimônio cultural e material do Rio Grande do Norte as festividades de Nossa Senhora da Conceição Padroeira, do município de Pau do Suelo. Essa festa, deputado, é a maior festa religiosa lá da região do Alto e Médio Oeste do Rio Grande do Norte. E acontece dentro dos dias 28 de novembro e 8 de dezembro, onde aglomera praticamente quase 40 municípios que vão participar das festividades dessa que é a maior festa religiosa da nossa região. Então, acompanho o voto do relator, agradecendo a relatoria do deputado Adilto. Como voto, deputado Kleber. Acompanho o relator. Deputado Jorge. Acompanho o relator e parabenizo o deputado Galeno pela iniciativa. Deputado Ubaldo. Com a justificativa do deputado Galeno e o relatório de Adilto Dias, voto favorável. Também acompanho o parecer apresentado e parabenizo o deputado Galeno Torquato pela iniciativa. Ainda o deputado Adilto Dias. Obrigado, amigo. Depois é você. Proposta de emenda à Constituição nº 01-2024, processo nº 531-2024, PEC-DL. Tramitação Especial, proposta de emenda à Constituição, acrescenta o artigo 65 e altera os artigos 64 e 106 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte para instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de metas pelo Poder Executivo. Iniciativa do deputado Luiz Eduardo e nossa relatoria. Em sua justificativa, o parlamentar informa que propositura legislativa que se apresenta e nova na Constituição do RN para tornar obrigatório o encaminhamento à Assembleia Legislativa até 120 dias após a posse, o Plano de Metas de Gestão do Governo Estadual, elaborado de acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral. Este conterá diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública estadual. Bom, no nosso voto, no decorrer da análise e fundamentação, falamos acerca da regimentalidade no qual o projeto tramitou conforme as disposições legais, também no tocante à constitucionalidade, observa-se que está de acordo com a competência e iniciativa de um parlamentar estadual. Então, no tocante aos aspectos formais, não se vislumbra nenhum óbice ao referido projeto. Vou citar aqui dispositivos que se pretende acrescentar com a proposição feita pelo deputado. No tocante à alteração da Constituição Estadual. Acrescento o artigo 65A, um novo dispositivo que pretende ser incluído na Constituição Estadual, que dispõe o seguinte. Artigo 65A. O governador, eleito ou reeleito, encaminará à Assembleia Legislativa até 120 dias após a posse o plano de metas de sua gestão, elaborado de acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral. O plano de metas conterá diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública estadual e servirá de base para a elaboração dos instrumentos a que se refere o artigo 106, parágrafo 1º e parágrafo 2º, devendo ser amplamente divulgado por meio eletrônico em site oficial e publicado no diário oficial no dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o capítulo deste artigo, parágrafo 2º, o governador adotará no seu plano de metas, onde couber a região metropolitana, a aglomeração urbana e a micro região, comodidades regionais e estaduais, observando quanto à primeira, os objetivos, diretrizes e programas estratégicos de impacto intermunicipal constantes de plano metropolitano elaborado com a participação da população, das autoridades municipais executivas e legislativas e aprovado como lei pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º, o poder executivo estadual fará ampla divulgação até 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de cada ano dos relatórios quadrimestrais de desempenho da execução do plano de metas. Também se pretende acrescentar uma competência privativa do governador do Estado, artigo 64 da Constituição do Estado, um novo inciso, 22, que afirma que compete à autoridade encaminhar à Assembleia Legislativa até 120 dias após a posse o plano de metas de sugestão, elaborado de acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral. Em conclusão, o nosso voto, em resumo, a PEC 01-2024 pretende versar a Constituição do Estado acerca de uma competência privativa do governador do Estado em elaborar um plano de metas de sugestão até 120 dias após a sua posse. O encaminhamento deve ser feito à Assembleia Legislativa e conterá diretrizes e prioridades dações estratégicas e indicadores de metas quantitativas de cada um dos setores da administração pública estadual. Diante do exposto, opinamos pela admissibilidade da matéria, observado o prosseguimento dos autos para a formação pela Presidência da Casa de Comissão Especial para Exame do Mérito dessa Matéria, segundo o preconizado pelo parágrafo 2º do artigo 270 do Regimento Interno desta Casa. Esse é o nosso voto. Pela ordem, senhor presidente. Já resistendo à presença da deputada Isolda, concedida pela ordem para a sua manifestação. Senhor presidente, bom dia ao senhor presidente, bom dia aos demais deputados, a quem nos assiste pela TV Assembleia, nos escuta pela Rádio Assembleia, aos assessores. Senhor presidente, eu estava ouvindo aqui, pela própria ideia do projeto, penso que quando a gente olha as legislações de PPA, LDO e LOA, são instrumentos de afixação de metas, tanto de quantitativo, quanto do ponto de vista de quantidade financeira, de atribuição financeira. Esse projeto, que acaba de ser relatado pelo deputado Adjuto, me parece bastante complexo, e eu queria pedir vistas para análise do conteúdo mais preciso dele. Ok, só seguindo aqui o nosso rito normal, foi apresentado o parecer, em discussão, Vossa Excelência já se antecipa e pede vistas. Então, vou conceder vistas à Vossa Excelência e peço ao colega deputado Adjuto que relata, me parece que ainda tem uma matéria, duas matérias ainda, duas primeiras. Senhor presidente, peço a palavra, por gentileza. Deputado Luiz Eduardo, o senhor pode aguardar só um instantinho? Por favor, já lhe concedo a palavra. Deputado Adjuto, ainda tem duas matérias suas, as duas primeiras que estão nessa lista. Posso agradecer? Logo depois, deputado... Eu vou pedir licença, deputado Adjuto. O deputado Luiz Eduardo acaba de adentrar aqui a nossa reunião e pede para se manifestar, vou conceder a palavra. Peço apenas que o colega seja breve, em virtude de muitos projetos que temos a apreciar hoje. Com a palavra o deputado Luiz Eduardo. Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza. Caros colegas deputados e deputadas, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham na TV e na Rádio Assembleia. Só para deixar claro que esse projeto, essa PEC, é para que o governante, que eventualmente ganhar a eleição, faça no prazo de 120 dias um planejamento daquilo que ele falou em campanha. todas as suas promessas de campanha, ele faça um planejamento e envie para essa casa para que haja um compromisso de meta a ser atingida para cumprir as promessas de campanha. Essa matéria está passando em São Paulo também, já foi aprovada lá na CCJ, e também está em andamento na Câmara Federal. O PPA, ele é o Plano Plurianual, que está em lei, mas isso não é a promessa de campanha. Não é o projeto, o plano de governo que é enviado para o TRE. Isso é um planejamento, com 120 dias, assumiu, ele manda aqui para a Assembleia, o planejamento dele, do que ele prometeu em campanha, para que a gente evite que o governante, por exemplo, que foi muito claro aqui, diga que vai fazer uma ponte para Noronha, ou diga que vai fazer obras que não são execuíveis dentro do orçamento. Então, esse planejamento é independente do PPA, da LDO, ele é independente. É só para que a gente evite que suba no palanque, ofereça, diga que vai fazer uma obra inexecuível, que não tem orçamento, e aí ele tem que mandar esse planejamento. É só para a gente deixar isso bem transparente. Agradeço, deputado Luiz Eduardo, pelo esclarecimento, já foi concedido de vista o deputado Isolda, no momento certo voltamos a discutir a matéria. O retorno foi pela admissibilidade. O voto foi para se instituir uma comissão, quando tem a PEC, a gente se institui a comissão para deliberar antes de ser proposta a matéria. Deputado Cléber, sendo uma PEC, segue um rito especial. Então, se aqui for aprovado que o projeto atende ao que reza o regimento, for aprovado, então é encaminhado para a presidência, que constitui uma comissão, que passa a avaliar, e no momento seguinte é que nós vamos apreciar em plenário. Prossiga, por favor, deputado Adjuto Dias. Presidente, as outras duas matérias foram revisadas pela minha assessora, então como ainda não li ambas, vou fazer uma leitura e queria deixar essas duas para o final. Tranquilo. Eu passo a palavra agora à deputada Isolda Dantas. Então, posso seguir e deixar a vossa excelência para o final. Então, deputado Galeno. São duas utilidades públicas da minha senhora. Senhor presidente, sobrando nessa relatoria, tem um projeto de lei 218 de 2024, processo 15 de 2024, de iniciativa do deputado Adjuto Dias, que requer que seja reconhecido como de utilidade pública, Associação de Valorização e Amor à Vida do Ceridó Potiguar. A Amovida. Na justificativa, o autor argumenta que a associação desempenha um papel crucial na promoção da saúde mental e no apoio emocional na região do Ceridó Potiguar, especialmente no município de Caicó. Então, eu exposto, seu presidente, eu opino pela admissibilidade da matéria com a apresentação de um substitutivo. Em discussão, em votação, como voto, deputado Adjuto. Agradeço a relatoria do deputado Galeno e votamos favorável a essa matéria. Como voto, deputado Ubaldo. Acompanho o relator. Deputado Kleber. Deputado Jorge. Acompanho o relator. Deputado Isolda. Também acompanho o relator. Matéria aprovada. Certo. Senhor presidente, também somando a nossa relatoria, Outro projeto de iniciativa do deputado Adjuto Dias, é o projeto de lei nº 239 de 2024, que requer que seja reconhecido como patrimônio cultural e material do estado de Rio Grande do Norte, a fila harmônica Itanildo Medeiros, da cidade de Angicos. Analisando todos os aspectos, seu presidente, é difícil que a proposta carece de alguns ajustes para fins de aperfeiçoamento em sua redação. É em observância, o padrão redacional aplicado por essa casa legislativa. Então, o nosso voto é pela dissimilidade com a apresentação da emenda de redação. Em discussão e votação, parecer, onde é apresentada uma emenda, como vota o deputado Isolda, deputado Jorge, acompanho o relator, deputado Kleber, acompanho o relator, deputado Baldo, acompanho o relator, deputado Adjuto, autor, Também agradecemos a relatoria e também acompanho os votos do relator. Também acompanho o relator, matéria aprovada com emenda. Deputado Galeno, ainda tem mais alguma? Eu vou retornar agora ao deputado Isolda. Sr. Presidente, tem apenas duas matérias sobre minha relatoria. Uma de autoria do deputado Baldo Fernandes, que é o projeto de lei nº 460, barra 2023, processo 3880, barra 2023. Projeto de lei que reconhece, como de utilidade pública estadual, a Associação dos Pequenos Agricultores Rurais de Serra Canhada, com sede no município de Serra Canhada, do Rio Grande do Norte. Sr. Presidente, como essa casa tem as normas de adequação desse projeto, o projeto respondeu a todos os requisitos apresentados, cumpriu todas as exigências ao qual o nosso regimento exige, a legislação também. Portanto, o nosso parecer é pela admissibilidade dessa matéria. Em discussão, em votação, com o voto do deputado de hoje. Acompanho o voto da relatura. Deputado Kleber. Acompanho a relatura. Deputado Galeno. Também acompanho a relatura. Deputado Baldo. Agradeço a deputada Isolda e voto favorável à matéria. Deputada de hoje. Também votamos favorável. Também votamos favorável. Também acompanho a relatura. A relatura, melhor dizendo, e matéria aprovada. Sr. Presidente, a próxima matéria é um projeto de lei 235-2024, de autoria do Dr. Kleber Rodrigues. Projeto de lei que reconhece como de utilidade pública a Associação dos Protetores de Animais de Equador, aqui no Rio Grande do Norte. Essa matéria, Sr. Presidente, como eu já disse anteriormente, requer uns requisitos. e foi feito para adequação e se tornar admissível, foi apresentado um substitutivo nos termos do regimento dessa casa e, depois de todos os ajustes, a matéria ficou dentro da constitucionalidade, portanto, o nosso parecer é pela admissibilidade da mesma, com a apresentação de um substituto. Tem discussão, parecer com o substitutivo. Há votos, com o voto da deputada do Jorge. Vou votar com a relatora o projeto do Dr. Kleber. Dr. Kleber. Dr. Kleber Campanha. Deputado Galeno Tocquata. Voto favorável, Sr. Presidente. Esse é o doutor. O Baldo. Vou acompanhar o voto da relatora do meu querido e Dr. Kleber Rodrigues. A de Jout. Também acompanhamos o voto do relator. Com o meu voto, matéria aprovada, unanimidade. Com a palavra o deputado Jorge Soares. Professor, estou precisando desse diploma do doutor também, porque aqui só tem doutor. Presidente, tenho dois projetos. É o projeto de lei 186, barra 2024. É o processo 323, de autoria adaptada de Ivan Leite Basílio. Um projeto muito simples, que é um projeto de lei que reconhece a festa de São José Operário do município de Jandaíra, como patrimônio material e cultural do Estado do Rio Grande do Norte. E o nosso parecer é pela admissibilidade com o substitutivo, apenas de correção ortográfica, de forma do projeto. E o nosso parecer é pela admissibilidade, também trazendo aqui um abraço muito grande a toda a cidade de Jandaíra, ao qual foi o deputado mais votado em eleição passada. O nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, há votos. Com voto é o deputado Isolda. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Deputado Galeno. Deputado Baldo. Acompanho o relator. Deputado Adjuto. Também acompanhamos o relator. E eu acompanho também o relator, matéria aprovada. Sr. Presidente, segundo e último projeto, é o projeto de lei 459-2023, mensagem governamental número 30-2023, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a pactuar com outros entes federativos a cessão de servidores públicos estaduais em situação de violência doméstica e familiar e da outras providências. Vou ler aqui um pouco o estatado projeto de governo. Por força regimental, passamos à análise dos aspectos de ordem constitucional, legal, jurídico, regimental e técnico legislativo da proposta e encomenda. Consoante, precondizam o artigo 64, inciso 1º, linear do regimento interno. No que se concerna a regimentalidade, até o momento o projeto de lei observou os procedimentos referentes à tramitação da assunta da monta, com a leitura, publicação e distribuição. Quanto à iniciativa do governo, atende o dispositivo do artigo 46 do capítulo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto à análise da matéria, a proposição pretende autorizar o Poder Executivo a pactuar com outros entes federativos a acessão de servidores públicos estaduais em situações de violência doméstica e familiar mediante processo administrativo instaurado pelo próprio servidor. Frisa-se que tal possibilidade só se é possível em relação a servidores efetivos e será garantido o nível de acesso sigiloso no âmbito das instruções do processo administrativo. Será necessário também a juntada de cópias do alto que difere a medida protetiva de urgência nos termos da Lei Federal de nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Nossa relatoria preparou esse quadro resumindo referente ao conteúdo desta proposição. Por exemplo, o vínculo precisa de requerimento administrativo. Sim, efetuando a própria servidora com nível de acesso sigiloso, documentação necessária para o processo administrativo, junto com o cópia de ata do referido de medida protetiva de urgência. A servidora pode pedir preferência de local? Sim, a administração levará em conta a ordem de preferência sempre que possível. Precisa a anuência do titular do órgão ao qual a servidora é vinculada? Sim, o efetivo precisa. E a existência de convênio entre o órgão federativo prejudicado com a sessão? Não, basta haver a anuência entre a concessionária. Então, um projeto bastante interessante, senhor presidente, de proteção à mulher, servidora mulher que esteja em risco, e já com casos de violência, também com medidas protetivas, conforme a lei federal, e o nosso parecer pela admissibilidade. Em discussão, em votação, com voto a deputada Isolda. Senhor presidente, eu acho essa medida, por parte do governo do estado, bastante importante. É importante dizer que esse benefício só será concedido quando tiver todos os trâmites oficiais, boletim de ocorrência, concessão de medida protetiva, porque a medida protetiva só é permitida, ou seja, quando há de fato um análise por parte dos agentes de segurança de que aquela pessoa está com risco. Então, é quando é concedida medida protetiva, o projeto de lei pressupõe um conjunto de ações, de ser acionado os órgãos de segurança para depois ser tida a análise e a concessão dessa transferência. Isso, inclusive, tem um projeto de lei nosso que faz isso com os filhos das mulheres que estão em situação de violência. Porque muitas vezes as mulheres não se deslocam de um lugar para outro para proteger sua vida, porque não quer que seus filhos percam o ano e tal. Então, nós aprovamos, inclusive, aqui nessa casa, um projeto de lei que as escolas são obrigadas a receber os filhos de mulheres que estão nessa situação no momento que requerer transferência. Então, eu acho um projeto muito importante. A sociedade tem que se responsabilizar por essas situações que nós mulheres sofremos. Inclusive, esse tipo de medida, ele retira sobre nós aquela responsabilidade de achar que a culpa é nossa. Ou que a responsabilidade de que a gente conseguirá sair de um processo de violência sozinho. Então, a sociedade tem que dar todas as condições para as mulheres superarem os processos de violência. Quem já acompanhou mulheres nessa situação sabe o quanto que é delicado, porque mexe com a alma, mexe com a vida, mexe com tudo do indivíduo. Então, qualquer medida que venha para proteger e dar mais condições para as mulheres superarem essa situação, eu sou absolutamente a favor e aplaudo esse projeto do governo do Estado. Com o voto, deputado Kleber, acompanho. Deputado Galeno. Também acompanho. Deputado Baldo. Também acompanho. Deputado Adjuto. Também votamos favorável. Também voto favorável. Mulher merece amor, não violência. Então, apenas ameniza a situação de mulheres que sofrem de violência. O importante é que não aconteça. O mais importante é que a violência não seja consumada. Com o meu voto também, fica aprovada a matéria e a unanimidade. Passo a condição de relator. A primeira matéria é uma matéria que já apresentei o parecer. Houve um pedido de vista do deputado Galeno. O projeto de lei 163-2024, deputado Luiz Eduardo, reconhece com patrimônio cultural, turístico e material, a Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste de Potiguar, FINECAP, município de Pau do Serro, neste estado. Em discussão, o parecer que já foi lido e foi favorável à matéria. Em votação, com o voto, deputado Galeno. Senhor presidente, havíamos solicitado um pedido de vista, porque já havia passado um projeto sobre a FINECAP aqui nessa comissão, e eu não lembrava, pensei que fosse o mesmo projeto, que fosse a repetição do mesmo projeto, mas não. Então, o projeto que tinha já sido aprovado aqui, inclusive já foi sancionado pelo governo do estado, foi feito em 2020 pelo deputado Getúlio Reyes, que ele instituía que a FINECAP fizesse parte do calendário de eventos festivos aqui do Granolta. Então, são duas coisas diferentes. Então, voto o pedido de vista e voto favorável. Com voto, deputado Kleber. Acompanha o relator, presidente. Deputado Jorge. Acompanha o relator. Deputado Isolda. Acompanha o relator. Deputado Adjuto. Também acompanhamos o relator. Deputado Baldo. Voto favorável. Matéria aprovada a unanimidade. Segundo projeto, este de autoria do deputado Baldo Fernandes, projeto de lei 224-2024, reconhece como de utilidade público-estadual a Associação Comunitária de Desenvolvimento e Ação Social de Monte das Gameleiras, a CODAM. O nosso parecer é pela admissibilidade da matéria com a apresentação de substitutivo, apenas com algumas pequenas correções, sem com isso prejudicar o cerne da matéria. Então, o nosso parecer é pela admissibilidade com a apresentação desse substitutivo. Como voto, deputado Adjuto. Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo Fernandes. Agradeço, deputado Hermano Moraes, e voto favorável. Deputado Galeno. Eu acompanho o relator. Deputado Kleber. Deputado Jorge. Acompanho o relator. Deputado Isolda. Matéria aprovada. Projeto de lei 490-2023, iniciativa do Governo do Estado, autoriza a permuta de imóvel público estadual por imóvel privado, bem como alteriou a alinação da área permutada e da outras providências. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ubaldo. Presidente, eu solicito vista desse projeto para que eu possa me ater mais sobre essa temática em relação a essa matéria do Governo do Estado. Deputado Ubaldo, regimental pedir de vista, mas eu faria um apelo à Vossa Excelência que essa matéria é uma matéria que está um pouco atrás na sua apreciação e de respeito à construção daquela obra lá em São Gonçalo do Amarante. Então, é apenas uma permuta de área, mas de toda forma, se Vossa Excelência... Qual é a área, deputado, se refere a um imóvel só, os imóveis do Estado? Eu posso ler o relatório para Vossa Excelência e para o conselho dos demais colegas, mas há um apelo muito grande do Governo do Estado para que essa matéria possa tramitar e assim não ficar prejudicado o início da obra. Bem, com relação à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, tecnológica ativa, atende ao que pressupõe o nosso regimento interno. Vou direto aqui ao voto. E a questão do esclarecimento. Quanto à análise material, a proposição pretende autorizar permuta de imóvel público estadual por imóvel privado, bem como deixar previamente prevista a possibilidade de alinação da área permutada para o município de São Gonçalo do Amarante ou para a União, conforme dispõe o parágrafo 1 do artigo 5º da proposição. Essa relatoria preparou um gráfico que pretende resumir a questão dos imóveis permutados. Então, é uma área, o imóvel público é de 29,7138 hectares. O imóvel particular é de 10,40 hectares. Aí a destinação, 3,33 hectares para a futura Ponte dos Mártires, 1,191 hectares para a estrada do Monumento dos Mártires e 5,16 hectares para o Monumento dos Mártires. A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe que a alinação de bens públicos deve ser precedida de existência de interesse público devidamente justificado, com prévia autorização legislativa e a licitação será realizada na modalidade de leilão, ressalvados os casos de dispensa. O que dispõe o inciso 1º do artigo 76 do diploma federal. Com o cumprimento dos requisitos mencionados, tal qual a demonstração de interesse público e a sua justificativa, busca-se nesta oportunidade a autorização legislativa. É prevista ainda a competência da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte à representação deste ente federativo nos procedimentos de alienação e aquisição dos imóveis que trata o projeto, conforme o artigo 6º da proposição. Importa mencionar também que, conforme justificativa acostada nos autos pela chefe do Executivo, a permuta dá-se-á por equivalência de valores entre os bens imóveis permutados, sem qualquer desembolso financeiro entre as partes permutantes, com o objetivo definido e atender as já mencionadas três finalidades públicas. Quais sejam? Construção do acesso rodoviário à futura Ponto dos Mártires, ampliação da faixa de domínio público da rodovia intitulada Estado do Monumento dos Mártires, em São Gonçalo do Amarante, e ampliação da área do imóvel intitulada Monumento dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. A nossa conclusão é pela admissibilidade da matéria devendo à proposição seguir sua regular tramitação. Questão de ordem, presidente. Pois não. Presidente, por entender ser uma permuta individualizada e não de todos os imóveis do Estado, eu estava pensando que era de todos os imóveis do Estado, é uma matéria mais abrangente, mas por entender ser uma matéria individualizada em relação à permuta de tão somente um imóvel por outra, onde não terá prejuízo para o Estado. Então, eu, atendendo o seu apelo, declino do pedido de vista. Em discussão, o parecer apresentado. Em votação, como vota o deputado Isolda. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Giorgio Soares. Acompanho o relator. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Deputado Galento Aquatra. Vou me abster, senhor presidente. Deputado Ubaldo Fernandes. Presidente, voto favorável. Deputado Adjuto Dias. Presidente, vou pedir vista desse processo. É a primeira vez que está em pauta, não é? Primeira vez. Vou pedir vista para dar uma análise. Vista concedida ao deputado Adjuto Dias, para melhor análise. Prosseguindo. Temos. Ah, eu queria até esclarecer aos colegas que chegaram um pouco depois, que é a matéria seguinte, que é o projeto de lei complementar número 9, 2024, do Tribunal de Justiça. Já havia sido relatado na última reunião. Deputado Adjuto também tinha pedido vista para melhor análise. E no início da reunião, quando ele foi relatar, eu pedi até para que nós iniciassemos por essa matéria. Então, peço até desculpa, porque não fiz o destaque adequado. Mas o que nós já analisamos e votamos como primeira matéria na reunião de hoje foi exatamente esse projeto de lei no 9, 2024, com o voto inicial do deputado Adjuto, que se debruçou sobre a matéria, deu seu parecer, deu seu voto favorável, como os demais, e assim aprovada a matéria por unanimidade. Faço esse esclarecimento pedindo desculpas por não ter feito o devido destaque. Mas a matéria já foi apreciada. A minha parte já concluída, passo a palavra ao deputado Kleber Rodrigues. Bom dia, caro amigo presidente, deputado Hermann, demais colegas deputados, deputadas, todos que estão aqui acompanhando. Presidente, eu queria começar logo por duas matérias e já pedir a vossa excelência retirada de pauta. São duas matérias que eu acho pertinentes, importantes, e eu queria conversar com os autores do projeto, que é o deputado Neilton e o deputado Gustavo Cavalho. São duas matérias que tratam sobre autismo. Então, devido à sua importância, eu gostaria de pedir a vossa excelência a retirada do projeto 133-2024 e o projeto 111-2024, porque entendo que os dois projetos são, sim, importantes e acredito eu que com adequação podemos, assim, aprimorar e aperfeiçoar e deixar esse projeto aqui de forma redonda para que ele possa tramitar aqui na casa. Deputado Kleber, só um esclarecimento. a vossa excelência pede a retirada do 111, qual o outro? Projeto 111, que é do deputado Gustavo Cavalho, que dispõe sobre a criação de centros regionais de referência para pessoas com transtorno de espectro autista, e o segundo é o projeto 133-2024, que cria o portal do autista e da outras providências. Bem, concedida a retirada de pauta, peço a vossa excelência que, então, relato os demais projetos. Próximo é o projeto de lei 203-2024, projeto de lei que reconhece como utilidade pública estadual, associação, mais artesama, com sede e foro no município de Currais Novos. Esse projeto foi analisado a todos os aspectos de forma constitucional, legal, jurídico, e a necessidade apenas de uma apresentação do substitutivo, que não altera em nada, apenas aperfeiçoamento. Então, o nosso voto aqui é pela admissibilidade com a apresentação do substitutivo, devendo essa proposição seguir sua regulamentação e a tramitação. O autor é o colega, amigo e doutor Baldo Fernandes. Feito o esclarecimento, matéria 203-2024, iniciativa do deputado Ubaldo em discussão, em votação, como vota o autor, deputado Baldo Fernandes. É, eu tenho misturado, tem vários. Vota. Agradeço o colega deputado Cléber Rodrigues, portanto, voto favorável. Deputado Adjuto, com vota. Também acompanhamos o autorrelator. Deputado Galeno. Voto favorável. Deputado Jorge. Voto favorável. Deputado Isolda. Voto favorável. Matéria aprovada também com meu voto. Prossiga, por favor. Presidente, só para esclarecer aqui para os colegas, como eu tirei aqui de pauta, então, dei uma misturada aqui na ordem, aqui, tá bom? Então, não estou seguindo a ordem aqui, não. O segundo é o projeto de lei 182 barra 2024. Projeto que reconhece a corrida de jegue realizada no município de Timbaúba dos Batistas como patrimônio material, cultural e turístico do estado do Rio Grande do Norte, iniciativa do deputado Nelto Queiroz. Se fosse analisado todos os aspectos de forma regimental, legal e jurídica, e não vejo óbito aqui a tramitação da matéria, então, nosso voto aqui é pela admissibilidade devendo essa matéria seguir sua regulamentação. a tramitação. Em discussão, há votos, como vota a deputada Isolda, deputado de hoje, deputado Galeno, deputado Baldo, deputado Adjuto, também acompanha o relator, também acompanha o relator, matéria aprovada. O próximo, e agora eu entendi porque a Isolda estava perguntando porque eu não estava na ordem, porque o próximo é dela, viu, presidente? É o projeto de resolução que concede título honorífico de cidadão norte-riograndense a Dom Francisco de Sales Alencar Batista, iniciativa da minha colega amiga dessa comissão, deputado Isolda Dantas. Dom Francisco de Sales nasceu em 17 de abril de 1968, em Araripina, Pernambuco. Ele é membro da Ordem dos Freios Carmelitas, sendo ordenado sacerdote católico em 29 de novembro de 1995. Dom Francisco estudou filosofia no Instituto Salesiano, em Olinda, teologia e filosofia em Dublin, capital da Irlanda, e em seguida obteve licenciatura em teologia espiritual. Em junho de 2016, o homenageado foi eleito bispo da diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Em 2023, foi eleito presidente regional nordeste e dois da CNBB. E 18 de fevereiro de 2023, foi nomeado pelo Papa Francisco como sétimo bispo diocesano de Mossoró, após a renúncia do Dom Mariano Mazana, ao completar 75 anos. Dom Francisco, que tomou posse em 17 de abril de 2024, segue com a missão de conduzir a diocese de Mossoró, uma diocese quase centenária, responsável por Mossoró e demais municípios da região Potiguar, com histórico de contribuição social, como, por exemplo, a criação da Comissão Pastoral da Terra da CEAP e da Comissão de Justiça e Paz. Então, presidente, eu não vejo óbvio aqui a tramitação da matéria, matéria muito relevante e de forma justíssima aqui essa homenagem proposta aqui pela deputada Isolda. Então, vamos colocar aqui agora de forma secreta a nossa votação, mas já digo já que opina aqui pela admissibilidade da tramitação da matéria. Bem, passamos ao processo de votação. Os colegas todos já têm aí as cédulas à disposição. Peço que manifestem seu voto e façam chegar aqui à presidência. 1, 2, 3, 3, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém ainda não votou. Ah, está certo. Ele já se manifestou aqui o relator. Desculpa. Então, temos aqui o número certo. Já passo aqui a apuração. Aprovada a proposição da deputada Isolda concedendo o título do Noriço do Cidadão Norte-Grandense a Dom Francisco de Salles Alencar Batista. Penso que o deputado Kleber ainda tem matéria a relatar. Presidente, a próxima matéria e eu quero aqui até engrandecer aqui os colegas. A cada dia eu estou vendo mais projetos aqui para a inclusão social para a bandeira do autismo e agora eu vou relatar mais um aqui que é o projeto de lei 1, 4, 2, barra, 2084. que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista. Daqui já temos já através da minha autoria o selo Empresa Amiga do Autista e agora esse aqui que é o selo Escola. Ela é a iniciativa aqui do deputado amigo Taveira Junho. Projeto de lei que institui o selo Escola Amiga do Autista no estado do Rio Grande do Norte. Ele mede com o marco essencial no avanço da inclusão social e educacional através da criação de ambientes educacionais adaptados acolhedores. Esse projeto visa não apenas o bem-estar dos indivíduos diagnosticados com o TEA mas também sensibilização e formação de uma comunidade escolar inclusiva e consciente. Esta iniciativa reflete na urgência de superar as barreiras que limitam o acesso e a participação plena desses estudantes no sistema educacional promovendo práticas pedagógicas que respeitem suas particularidades e necessidades. Então foi-se analisado todos os aspectos de forma constitucional legal, jurídico apenas a necessidade de um substitutivo para aperfeiçoar a técnica legislativa. Então o nosso voto aqui é pela admissibilidade já aproveitando aqui essa matéria para aproveitar aqui e convidar todos os colegas para amanhã nossa bandeira aqui da Assembleia que está sendo levantada que é o Capacitismo que terá uma audiência pública amanhã pela manhã aqui na Assembleia aproveito aqui para convidar todos para abraçarmos aí essa grande bandeira da inclusão assim como eu voto presidente. Tem discussão a votos como vota deputado Isolda deputado Jorge acompanha o relator deputado Galena também acompanha o relator deputado Baldo acompanha o relator deputado Adjuto também acompanhamos o relator e parabenizamos a proposição dessa matéria Também voto a favor a favor parabenizo deputado Taveira Júnior pois essa é uma das principais causas do movimento em prol dos autistas educação de qualidade que respeite as peculiaridades desses cidadãos e dessas cidadãs tanto na esfera privada quanto pública precisamos adequar melhor nossas escolas para atender a altura os interesses e as necessidades dos autistas matéria aprovada deputado Kleber última matéria é o projeto de lei que autoriza o poder executivo a criar programas de qualificação e requalificação profissional a pessoas com idade igual ou superior a 40 anos essa matéria eu até pensei inicialmente pode até ser feito eu gostaria de pedir a retirada vou explicar por que há dois anos quando fui presidente dessa comissão entendemos aqui que não era prorrogativa do deputado o termo autorizativo que isso é competência do governo do estado e como é algo apenas de ajuste aqui eu vou ver se converso com a nobre e amiga deputada Terezinha ver se ela faz a retirada e a gente faz esse contato via governo do estado para que eles enviem aqui a pedido dela então para não fazer um voto aqui pela inadmissibilidade eu queria também pedir a vossa excelência para poder retirada já que é só uma formalidade aqui é só para ter esse termo autorizativo que não é competência do deputado deputado eu permito a retirada e aproveito para fazer aqui uma observação porque semana passada eu estive participando de um encontro dos presidentes das comissões de justiça de assembleia legislativa de todo o país não todos presentes aconteceu em Aracaju e o que se discute exatamente é essa dificuldade da competência ou da necessidade de ampliação da competência para apreciação de projetos no âmbito das assembleias legislativas a Unali está capitaneando o movimento para apresentação ou reapresentação de uma PEC tratando desse assunto então isso tem tudo a ver com o comentário de vossa excelência sobre a necessidade de nós termos mais condições para aproveitar boas iniciativas dos deputados e que muitas vezes são tolhidas em função da legislação vigente então o que se prega que se defende hoje em nível nacional é o aumento das prerrogativas dos deputados estaduais inclusive nas suas iniciativas parlamentares feito o registro passo a palavra ao deputado Ubaldo Fernandes presidente sobre a minha relatoria está o projeto de lei 177-2024 processo 1297-2024 em apenso também ao projeto de lei número 190-2024 processo 132-2024 autoria do deputado Hermano Moraes o projeto de lei institui o dia da agricultura irrigada no calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte em apenso o projeto de lei número 190-2024 fica instituído no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Norte o dia estadual da agricultura irrigada portando pela demissividade da matéria com apresentação substitutiva cumprindo a regimentalidade a legalidade com a leitura do substitutivo institui o dia da agricultura irrigada no calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte a governadora do estado do Rio Grande do Norte faz saber que o poder legislativo decreta e eu sancione e eu sanciono a seguinte lei artigo 1º fica instituído o dia do calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte o dia da agricultura irrigada a ser comemorado anualmente no dia 15 de junho de cada ano artigo 2º esta lei tem por objetivo o incentivo a realização de ações de conscientização da população sobre a importância da agricultura irrigada para o desenvolvimento sustentável do estado por meio de procedimentos informativos realização de palestras debates concursos culturais expulsão e outros eventos relacionados ao tema artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação portanto parecer favorável a presente matéria do deputado Hermano Moraes em discussão em votação com voto deputado adjuto acompanhamos o voto do relator deputado george acompanhamos o voto do relator deputado eu agradeço como autor e apenas esclareço que se deve ao uso adequado e produtivo da água dentro dos parâmetros legais mas voltado também essencialmente para a produção de alimentos geração de emprego e renda então é importante reconhecer esse trabalho que vem sendo feito e que vem ajudando ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte em várias regiões do estado matéria aprovada careço presidente o próximo projeto de lei trata-se do número 182 2023 o processo 1799 2023 iniciativa deputada adjuto dias o projeto de lei nomeia a rodovia Dinaldo Batista de Araújo o trecho rodoviário da RN 84 que liga o município de Timbaúba dos Batista a BR 427 pedido de diligência trata-se de proposição que pretende denominar a RN 84 do trecho rodoviário que liga o município de Timbaúba dos Batista a BR 427 de rodovia Dinaldo Batista gera hoje a iniciativa deputada adjuto dias ao examinar a matéria presidente constata-se a necessidade de esclarecimento por parte do departamento de estradas e rodagem o DR do Rio Grande Norte acerca da existência de prévia denominação ao trecho que se pretende oferecer designação portanto ante o exposto presidente peço dirigência ao DR para que possa enviar para esta casa através de ofício se há nesse trecho alguma denominação de outra homenagem para que não haja nenhum impedimento para o trâmite desse projeto de lei de autoria deputada de Juto Dias pedido de diligência atendido O próximo projeto é o 207 2024 processo 1433 de iniciativa deputado Gustavo Cavalho projeto de lei reconhece como de utilidade pública a associação turística caburgi central AT a turquim pela admissibilidade da matéria o deputado Gustavo cumpriu todos os requisitos em relação ao projeto que torna como de utilidade pública esta associação colocando todas as documentações necessárias portanto ante o exposto parecer favorável em discussão em votação com o voto deputado de Juto acompanhamos o voto do relator deputado Galeno deputado Kleber deputado Jorge também favorável deputado Isolda também acompanho o relator matéria aprovada projeto de lei 157 2024 processo 1139 2024 iniciativa deputado Ivanilson Oliveira o projeto de lei reconhece como utilidade pública estadual associação beneficente reviver a BER pela admissibilidade portanto o deputado Ivanilson também cumpriu todos os requisitos exigentes pela qual apensou todos os documentos necessários portanto parecer favorável em discussão a matéria ou parecer melhor a votos como voto deputado Isolda já resistindo aqui a presença visita aqui deputado coronel Azevedo existe o voto favorável deputado Isolda deputado Jorge deputado Kleber deputado O próximo projeto de lei é o deputado Galeno acompanha o relator deputado Adjuto acompanha o relator também acompanha o relator matéria aprovada O próximo projeto de lei trata-se do 232 2024 processo 1568 de iniciativa deputado Neilton Diógenes o projeto de lei reconhece como de utilidade pública estadual associação dos estudantes de nível técnico e superior de apoio a ENTS pela demissibilidade também da matéria é o deputado Diógenes também Neilton Diógenes cumpriu todos os requisitos colocando em anexo todos os documentos exigidos pela presente legislação do poder legislativo votando para ser favorável Em discussão em votação como voto deputado Adjuto é o de Neilton nós estamos votando o projeto de lei 232 é o reconhecimento de utilidade pública estadual associação dos estudantes de nível técnico e superior de apodi como voto deputado Galeno voto favorável deputado Kleber deputado Diógenes deputado Dizuda voto favorável também matéria aprovada unanimidade o próximo projeto de lei presidente é o 360 2023 processo 32 31 de 2022 iniciativa da deputada Terezinha Maia o projeto de lei dispõe sobre a regulamentação do turismo de observação das baleias a jubarte por meio da criação do roteiro turístico potiguar das baleias jubarte pela admissibilidade da matéria com a apresentação de substitutiva que quero fazer ênfase ao substitutivo que não desfigura ela cumpriu a regimentalidade como também a legalidade do presente projeto de lei o substitutivo ao projeto de lei 360 2023 processo 32 31 dispõe sobre a regulamentação do turismo de observação das baleias jubarte por meio da criação do roteiro turístico potiguar das baleias jubarte a governadora do estado do roteiro grande do norte faz saber que o poder legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei artigo primeiro esta lei regulamenta o turismo de observação de baleias por meio da criação do roteiro turístico potiguar das baleias jubarte no estado do rio grande do norte parágrafo único o roteiro turístico de que trata esta lei abrange os municípios de natal e parnamerim artigo segundo esta lei cria mecanismo necessário para que empreendedores desenvolvam suas atividades turísticas de forma sustentável e para que turismo seja feito de forma sustentável e ordenada dentro dos padrões e normas internacionais e nacionais de proteção às baleias artigo terceiro o roteiro turístico potiguar das baleias jubarte tem como objetivo primeiro a divulgação e promoção dos eventos oficiais e pontos turísticos dos municípios que abrange no caso natal e parnamerim portanto presidente essa matéria é importante para divulgar o roteiro turístico das baleias jubarte nos municípios de natal e parnamerim portanto com parecer favorável para o trâmite da seguinte matéria nas demais comissões em discussão a matéria com parecer favorável não havendo interessado em discuti-la votos com voto deputado adjuto acompanhamos o voto relator deputado galeno também acompanho o relator deputado kleber acompanho o relator deputado george deputado isolda também acompanho o relator matéria aprovada pauta encerrada só um presidente só para lembrar deputado adjuto tem dois projetos que eu tinha deixado para o final sim sua excelência já está em condições de então peço a permanência dos colegas tem ainda duas matérias que vão ser ainda apresentados relatórios agora para o deputado adjuto processo número 788 2024 PLDL projeto de lei 110 2024 iniciativa do deputado coronel azevedo disciplina o controle individualizado de acesso nas escolas públicas e privadas no âmbito do estado do Rio Grande do Norte presente projeto de lei em tocante aos aspectos a serem analisados aqui em tocante a regimentalidade o projeto de lei observou todo procedimento referente a tramitação de assuntos dessa natureza e observando o regimento interno dessa casa no tocante a constitucionalidade verifica-se que está em conformidade com os princípios tanto da constituição federal quanto da constituição estadual e está em harmonia também com o dispositivo da constituição estadual que confere competência ao estado para legislar sobre segurança e ordem pública no tocante a competência legislativa é importante lembrar que a competência para legislar sobre a segurança e ordem pública é concorrente entre a União os estados e o distrito federal e no tocante ao princípio da separação de poderes a presente proposta não infringe esse princípio uma vez que não interfere nas atribuições exclusivas do poder executivo mas apenas estabelece diretrizes para a implementação de medidas de segurança nas escolas quanto ao princípio da legalidade o projeto de lei também respeita tal princípio ao determinar que a implementação do controle de acesso nas escolas públicas e privadas deverá ser realizada por meio de medidas eficazes de segurança inclusive seu artigo segundo do projeto especifica essas medidas garantindo que a execução do controle de acesso seja feita de acordo com a lei e com normas técnicas de segurança diante de tudo que foi exposto nosso voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei devido seguir sua regular tramitação esse é o nosso voto em discussão a matéria a votos com voto a deputada Isolda eu não me sinto à vontade em votar nesse projeto não se for possível conceder vistas para eu analisar ok o que o projeto que está em análise é do deputado coronel Azevedo de número 110 barra 2024 há um pedido de vista que eu vou conceder a deputada Isolda peço licença ao deputado Adjuto que ainda tem uma matéria a apresentar aparecer para registrar a presença aqui dos alunos do colégio 6 da Romualdo e Roberto Freire alunos do segundo ano do ensino médio primeiro e segundo ano do ensino médio eles que estão acompanhados do professor de história Andrei Fernandes da Silva é um prazer tê-los aqui vocês estão visitando e conhecendo aqui o trabalho da comissão de constituição justiça e redação que analisa preliminarmente todos os projetos que que são apresentados seja por iniciativa dos deputados do poder executivo ou de outras instituições habilitadas ou por iniciativa popular nós já estamos no final da reunião e eu peço aqui o deputado Adjuto que é o relator da última matéria a ser apreciada que ele o faça senhor presidente poderia pela ordem aqui por favor por favor só gostaria que fosse rápido com todo prazer lhe concedo a palavra saudar a todos dizer que a deputada Isolda perdeu vista de um projeto meu semana passada o prazo se venceu são três dias vamos com sete pedir a vossa excelência para que permita que o nosso deputado Adjuto possa relatar o meu outro projeto que estava com o deputado Isolda cumprindo o nosso regimento interno obrigado senhor presidente sou informado que em que peso o prazo não está na pauta o projeto sugiro pelo adiantado da hora por já ter iniciado a nossa sessão ordinária que nós possamos apreciar o projeto na próxima reunião não ver nenhum óbvio senhor presidente já está na pauta ela pediu vistas está na pauta da semana passada como ela pediu vistas três dias já se venceu o prazo de vistas isso é um absurdo deputado porque a gente cumpre nós somos obrigados a cumprir o regimento quando a vossa excelência pede vista exatamente três dias já estamos com sete é preciso que o regimento se aplique a todos pergunto ao deputado adjuto se a matéria se o parecer já está pronto dá um pedido de vista então da deputada Isolda em que pese a minha preocupação era com a nossa participação na reunião ordinária que já foi iniciada mas nós estamos seguindo um roteiro de pauta senhor presidente então eu sugiro que vossa excelência cumpra o roteiro de pauta que foi apresentado que é o qual nós deputados nos programamos pra isso a sessão ordinária já começou se vossa excelência for fazer é é seguir essa solicitação do deputado Azevedo é eu vou querer discutir o projeto né é e eu sugiro que fique pra próxima reunião mas se vossa excelência é for colocar em pauta nós vamos ter que discutir a matéria eu vou pedir o deputado adjunto acho que ainda tem uma matéria para apresentar além dessa teria a número 3 ainda por coincidência também de iniciativa do deputado coronel Azevedo consulta os colegas se desejam apreciar essa matéria e eu vou pedir a compreensão do deputado Azevedo me comprometendo a colocar essa matéria na próxima reunião a matéria e já avisa a deputada Isolda que pediu vistas e o seu não mas é porque nós somos aqui já cinco oito deputados aqui um terço da composição da Assembleia deve estar fazendo falta inclusive para o quórum da sessão ordinária em vista disso eu peço a compreensão dos colegas inclusive deputado Adjuto se me permite também essa matéria que vossa excelência ainda tem a a relatar que fique para o início da próxima reunião nada mais havendo a tratar agradecendo mais uma vez pela presença dos alunos do colégio C e colégio da maior credibilidade maior conceito do nosso estado da nossa cidade nós encerramos a nossa reunião no dia de hoje obrigado tchau